Para a academia do salveiro, simbora! Fáculere, vira e pandan, A dança de preto misturada com calão. Fáculere, vira e pandan, A dança de preto misturada com calão. Abra um alai, Abra um alai Para o sol bem exaltar Carte de um mestre geral Com novas dimensões do visual Baiana se pede em ritmo e distal Poetas mamulengos e patistas A coreografia magistral Nas alas de artistas em geral Fala salveiro, fala salveiro Dois palmares, carijazinho Dois trofetas e correio carnaval Cantando as verdades no Brasil Dona beira a penteira Que a Bahia tradiciona Ah, solvera amigo Vamos cantando de janeiro Vamos palmeiro Como cantando de janeiro Como cansa ouvir A cansa onde se enganou Para o rei negro que chegou para visitar Nossa madrinha mandou preparar Su rato e pinga de bom paladar E no ornamento da cidade Com cruosa filha que diverte na aurora Na aurora do Deus e seu lugar Uma pausa na história Com a artista em geral Com a artista em geral Que ouçam lá Enormenou a sua trajetória A coreografia A bonita e faldeiro A cansa de frio Misturada com calma Vamos palmeiro Vamos palmeiro Vamos palmeiro Vira aí, palmeiro A cansa de frio Misturada com calma Vamos palmeiro Vamos palmeiro Vamos palmeiro Vamos palmeiro Os palmaros, os aneijadinhos, os propensos, de morrer no carnaval Cantando a liberdade no Brasil, dona milha feiticeira e a Bahia tradicional Ai, como era lindo, como cantando gente alegre, como era lindo Ai, como era lindo, como cantando gente alegre, como era lindo A ouve, a prazão de ciengalamou, para o rei negro que chegou pra desistar Nossa madrinha mandou preparar, um rastro e brindas de bom paladar E no ornamento da cidade, junto ao da cia que viveu na aurora Na aurora do rei de Jorubá, uma palma na história Com a pista genial de Oxalá, iluminou a sua trajetória A dança de preto misturada com calão 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 Amém.